Olá, espero e espectadoras, sejam bem-vindos ao maravilhoso Mundo dos Seres Gerantes. Eu sou o Gabriel Ronda e hoje eu vou lhes apresentar o rival imediato da coca da fantasy da coca zero, a Pepsi Black, que é o nome da Pepsi Zero aqui no Brasil. Este exemplar tem um design especial dedicado ao jogador Vini Junior. Pois bem, a Pepsi Zero possui efeito de água zeificada, cafeína, extrato de donos de escola, corante caramelo número 1, número 4, amalatizante, estina sem hidulantes, ácido fosfólico e cítrico, e cítrico e inducorantes, aspartame, acessos de fome de potássio e quantidades insignificantes de açúcares e não contêm gúter, possui fenilaraína. Não possui carboidratos, valor energético, açúcares e tem 2% de sódio. Acorda o sabor. O sabor da Pepsi Zero não é tão apetitoso quanto da coca da atual Coca-Cola Zero. Anteriormente, elas eram equivalentes, mas após a nova versão da Coca Zero brasileira ser criada, ela superou esta aqui. Sinceramente, eu acho a Pepsi mais fraca do país. A Pepsi padrão e a Atui são muito superiores. Bem, cheio do pessoal, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever no canal. Até a vossa semana. Tchau.